Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos continuar isso aqui que tá ficando muito bom, a temperatura baixou que foi uma beleza aqui, a água tá vindo pra cá já com uma temperatura bem mais agradável, já baixou para 50 graus, tende a baixar mais ainda porque agora começou a pegar água aqui, água fria aqui ó, nesses canos radiador, resolvemos aqui o problema da temperatura batendo aqui nessa porta aqui, estragando nossa plantação de flor de seda, tá tudo sendo resolvido, agora nós estamos focados aqui na parte aqui da produção do hidrogênio, porque eu tô mandando hidrogênio pra cá, a quase 50 graus, mas não tem problema, porque também o hidrogênio vai diminuir a temperatura automaticamente, eu achei uma fumarola de dióxido de carbono, que vai ser boa, nesse caso aqui vai ser muito boa, porque eu tô com o removedor de carbono bem aqui ó, e eu acho que eu vou mudar, isso aqui ó, porque tá descendo esse dióxido de carbono que tá sendo produzido, aqui tá, acabou descendo por aqui, eu não quero que ele desça, pode até escorrer pra cá, pra falar a verdade, pra esse lado aqui, não tem problema, depois eu dou um jeito nele, vou colocar um bloco de malha aqui pra ele escorrer pra cá, isso aqui eu posso deletar, isso aqui eu posso deletar, aí, eu preciso focar aqui nessa parte aqui, é, porque eu preciso isolar essa sala aqui, né, só que em vez de colocar uma bomba, eu vou colocar duas bombas aqui, vou deixar duas bombas aqui em cima, porque se eu precisar tirar, eu vou tirar de 1 em 1 kg, não vou tirar de 500 em 500 gramas não, ó o outro travou aqui, ó, vacilando, eu vou deixar até com o cabo condutivo já passado, aqui pro lado de fora, aqui, e os tubos também, tubos de gás, absalip, aí ó, assim eu consigo pacotes de 1 kg de hidrogênio, né, já deixo construído, obrigado, o outro travou aqui também, ó, é, parou minha produção de oxigênio naquela hora, né, já voltou já, vamos ver como é que tá aqui os gases, aí, já voltou, vai demorar um pouquinho pra chegar o oxigênio ali embaixo, mas vai chegar, aqui resfriou que foi uma beleza, eles não tão nem vindo colher o trigo das neves, comida subindo, eu não tinha colocado pra, pra fechar ali, ué, eu quero que feche, eu quero que, eu não quero que esse dióxido de carbono desse aqui, ele tá descendo, ó, tem 4 kg quase aqui de dióxido de carbono, ó, 6 kg na verdade, eu quero que ele venha pro lado de cá, aí começou a entrar o oxigênio aqui, beleza, é, eu tô trabalhando ali, ninguém veio entregar os trajes aqui em cima, porque eles não tão usando essa parte de cima por enquanto, fechar aqui logo, depois eles vão lá, ó, mas melhorou demais isso aqui, caramba, aí a água começou a passar pelo cano, como é que tá a temperatura, ó, já diminuiu a água pra 43 graus já, ótimo, a gente tem bastante água poluindo aqui, mas ainda vou buscar aquela outra ali também, colocar aqui, camo de absalito, seguir aqui o absalito aqui ó, não tem erro, vamos, aí, tem que subir mais um quadrado aqui, puxar o mesmo cano, o mesmo fio de energia, pra lá, só seguir aqui o cano que não tem erro, pronto, aqui eu coloco a prioridade 9, aqui ele abre, entra aqui, aqui ele consegue descer, aqui ele passa, ele desce e consegue construir, beleza, ótimo, como é que tá a temperatura aqui agora? menos 7, beleza, agora eu tô enxergando a, a luz no final do túnel, é, só queria que liberasse essa fumarola aqui né, mas tudo bem, vou dar esse desconto, tá quente aqui hein, 82 graus, tá quase evaporando a água aqui ó, a quantidade de água poluída que eu tenho aqui, precisa que entre oxigênio aqui ó, vou parar daquela hora o sistema, tá chegando água lá, agora tá chegando bastante água lá, secar aqui embaixo já, beleza, aí vamos voltar agora então pra parte do aço, é, eu vou produzir, acho que eu vou produzir mais, mais ferro, e eu quero que, produzir esse vidro aqui, vou mandar ele pra cá, esse vidro, vou aproveitar que tem água aqui embaixo fria, e vou fazer esse vidro pingar aqui ó, cano de, dá pra sair tudo, é aqui? é aqui ó, não pode deixar o líquido correr, muito tempo no cano tá, o vidro, o vidro derretido, porque senão ele quebra o cano, você tem que tentar fazer ele pingar em algum lugar mais rápido possível, colocar um bloco de malha aqui, caramba o bicho passou tão rápido aqui que até, levantou a água, vamos ver como é que tá as profissões, o Gabriel Balardinho agora, o que que ele pode ser? engenheiro, cientista ele já é o máximo né, ele já é astronauta o Gabriel, colocar ele pra carregar um peso, aí, cara é, vai de, engenheiro pra, zelador, como é que tá lá? aí, isso aqui eu tinha feito pra quê? pra colocar a terra né, a terra que fosse aquecendo daqui, 38 graus, pra melhorar isso aqui, acho que eu posso colocar umas placas de condução térmica, se eu colocar placas assim, tô construindo as placas do que aqui? nossa, nada a ver, placa de condução térmica de cobre, aí, se eu fizer isso aqui, pra passar essa temperatura, melhor pra, deixa aí, aí não precisa ter prioridade não, deixa, deixa rolar, eu tô com prioridade na parte lá, do armazenamento do hidrogênio, eu coloquei prioridade 9 aqui, mas ninguém tá vindo aqui, o que tá acontecendo com meus escavador? deixa eu já fazer a parte das escadas, 3 de altura, 4 de altura aqui, vai intercalando, deu certinho, deu certinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 de altura entre um e outro, e aqui, pra finalizar, 1, 2, 3, 4, seria aqui né, que ele na parte de baixo, já vai ser, pra fechar de vez, vou até que enfim, isso que eu chamo de transformação de ambientes, aqui é prioridade 9 mano, aqui, não tem preguiça não, tem impressão que eles não vão, deixa eu cancelar isso aqui, e isso aqui, vou poder colocar alguns desodorizadores aqui embaixo né, porque o negócio tá feio aqui, conforme for chegando esse hidrogênio aqui, vai empurrando cada vez mais pra baixo isso aqui, vou colocar uns desodorizadores aqui só pra, aqui, 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 não precisa ter pressa não, caramba, não consegui mais, produzir oxigênio suficiente, que tá acontecendo, esse lado aqui deu tudo certo, vou resolver isso aqui agora, quer ver, tubo, pronto, vou construir esse tubo aqui, vou construir esse tubo aqui pra, porque, não tá conseguindo respirar aqui ó, e até perigoso que esse hidrogênio comece a, a vazar pra base aqui ó, não é bom alguém vir construir isso aqui rápido, vai começar a sair oxigênio aqui logo, ninguém vai vir? mas esses duplicantes estão numa preguiça viu, nossa, mas deu muito certo esse negócio da, e só não tão ouvindo colher o trigo né? Quem é meu peão? E o Bruno tá com 13 moral, tem que achar o Bruno, pode tá preso, Bruno, se acha que o cara tá ruim, o cara tá dormindo, vamos armazenar hidrogênio em, aqui vai ser, vai ser bonito, vai ser tipo, da base da live, que eu tô pretendendo fazer lá, isso aqui é tipo, uma preparação pra aquilo lá, bloco de Epsalipto, ótimo, precisa que alguém venha colher, precisa que alguém com agricultura boa, é o João, é o João, João também faz tudo né? Ah, eu tinha colocado ele pra construir né? Vou colocar ele na agricultura agora, e, beleza, tem que esperar eles terminar essas tarefas aqui, senão eles não conseguem fazer mais nada, quando eles finalizaram isso aqui, aí eu retorno, por enquanto deixa eles brincar aqui de, de detonar isso aqui tudo. Ok, tivemos que dar uma pequena pausa aqui, porque alguém tá morrendo de fome, e eu não sei quem é, só recebi o aviso, deve tá preso em algum lugar, deixa eu ver aqui, vitais, satisfação, não, era o João mas, acho que ele só não comeu no dia anterior só, como é que tá a temperatura da água aqui ó, tá vendo 32 graus, quanto é que tá saindo a temperatura da água, do sistema aqui, que tá indo lá pro, diminuiu, 36 graus, diminuiu, 30 graus a temperatura, de produção do, do oxigênio, isso tá fazendo com que a nossa água, fria, poluída, também chegue no sistema aqui, mais fria ainda, como é que tá aqui, olha aí ó, a base voltando a ficar verde aos poucos, aí que beleza, dá até gosto, tá colhendo ali, a comida voltou a subir de uma maneira, inacreditável, essa porta aqui, eu tenho que tirar essa porta aqui né, na verdade eu preciso, fechar isso aqui, bloco adiabático de, mocha ígnea, se for pra fazer alguma coisa, faz pelo lado de lá, o hidrogênio voltou a subir aqui, porque eu liberei o oxigênio, como é que tá aqui a temperatura, nossa, já baixou já, pra menos 10 já, ok, como é que tá aqui, a temperatura corporal do trigo, menos 5, quem diria hein, e esse aqui, menos 1, quem diria, muito bom, ligar a outra bomba, ela já tá puxando, aí, só umas duas, que é melhor ainda, e aí dá tempo de eu ir fazendo todas as coisas aqui, que tem que ser feita na base, preciso que eles terminem isso aqui logo né, eu não quero, não podia deixar isso aqui aberto, senão eles iam ficar vindo aqui sem o traje, isso aí seria um grande problema, parou de chegar o oxigênio aqui, não, como é que tá minha produção aqui de, gás natural bicho, ainda tem 1.300 kg por bloco, essa fumarola volta em 15 ciclos, deu e sobrou né, o gás natural, e esse outro aqui, esse aqui eu precisava, antes dele voltar a atividade, precisava colocar um sensor de pressão aqui, pior que tá passando bem aqui o, eu preciso fazer isso, porque senão, vai me dar problema, eu desconstruir isso aqui, aí aqui vai ser um, um sensor de ar aqui dentro, e vai passar, pra cá, pra cá, é isso aí, vamo lá, faz isso rápido, que só tem, 6 ciclos pra fazer isso, coloquei pra desconstruir, acabou automatizado, desconstruí, beleza, o dióxido de carbono acumulou tudo aqui embaixo, tá bom, o petróleo tá sendo produzido ainda, tem bastante petróleo bruto aqui, tem mais um bioma gelado aqui, tem mais um bioma gelado aqui, pra ser, é que se eu abrir aqui, uma porta né, senão meu dióxido de carbono, vai vir tudo pra cá, porra, ninguém abre a fumarola aqui, tá difícil, é, vou ter que fazer um corte, e esperar eles fazerem todas essas tarefas aí, não vai ter jeito não, não vai ter jeito, tem muita coisa pra eles fazerem, quando ele terminar tudo isso aqui, eu retorno, há muita enrolação, aí terminaram, enfim né, acho que agora, é, a maioria das tarefas que eu tinha colocado pra fazer, já foram feitas, conseguiram abrir aqui a fumarola, mas ela tá dormente, eu até vou analisar, é, fiz aqui o, o esqueminha aqui em volta da fumarola de gás natural, coloquei pra tirar aqui os itens aqui de dentro, senão vai começar a soltar esse oxigênio poluído, é, aqui na bomba aqui, eu não quero isso, ixi, aqui acumulou, um monte de dióxido de carbono, falta quanto pra ele voltar a funcionar? falta 0.7 ciclos, preciso começar a construir a, cadê? aqui tá pra pegar a água poluída, então vou pegar, ah tá, fiz um esqueminha aqui ó, vou puxar, isso aqui ó, ele escavando aqui, pra toda essa água poluída, que tá aqui nessa parte aqui ó, descer pra cá, e ser resfriado aqui ó, nesse sistema aqui, pra mandar pra lá de volta, porque aqui já tá começando a acabar, então vou manter esse sistema mais um tempo, até eu conseguir levar a minha água, que tá sendo filtrada, pelo dióxido de carbono aqui, eu vou fazer um encanamento, esse encanamento aqui, em vez de eu mandar ele aqui de volta, aqui a 40 graus, essa água aqui, em vez de eu mandar, eu vou mandar ela lá pra cima, pra esse outro termo nulificador, e eu vou usar ele pra resfriar a água, porque enquanto eu estiver usando esse sisteminha aqui, daqui tá bom esse sistema, tá vendo, a água poluída aqui tá a 28 graus, então isso quer dizer que a minha água tá saindo a 28 aqui também, vamos ver se é isso mesmo, 29, tá vendo, tá diminuindo cada vez mais a temperatura, e isso é ótimo, aí a gente tá começando a solucionar os problemas né, já soltou ali já o, começou a soltar já o gás natural, não deu tempo de tirar ali as coisas, aí isso aqui eu vou poupar, ativar, quando estiver acima de 2 kg, acima de 2 kg ativa, aqui tá o petróleo, sendo produzido, tem bastante ainda aqui embaixo, pra ser convertido, e aí vocês estão tirando aqui, aí vocês estão tirando as coisas daqui, aí tirou as águas poluídas, beleza, o resto pode ficar, deixa eu construir aqui só agora, os cabos de automação, tem que ser um de cada vez, não tem jeito, tudo certo aqui, só tá faltando chegar energia aqui, pra começar a produzir vidro, vou mandar pra cá, pra baixo, esse vidro quente, deixa eu até já construir a escada aqui de Apsalita, Apsalita tá acabando, pra começar lá com essa produção de vidro, que já, demorou, e aí no próximo episódio, a gente pega com tudo, na produção de aço, de ferro né, pelo menos né, tá tudo ok, como é que tá lá meu, gás natural, 1250 kg ainda, tá tranquilo, aí já começou a escavar aqui ó, ele vai escavar essa água, vai vir pra cá, vai tirar essa água aqui, essa aqui também, e por fim, vai cair tudo aqui, aí vai derreter esse gelo, e aí derretendo esse gelo, vai espalhar aqui, apesar que eu não quero que derreta esse gelo não, porque esse gelo aqui é água, é água comum, eu quero que derreta esse gelo aqui ó, eu quero que ela escorra por aqui essa água, é pra derreter esse gelo aqui ó, aí assim tá bom, aí abre aqui, água repinta, não, aqui não então, tem que ser aqui ó, aí, vai fazer esse caminho aqui a água, a água poluída, tem mais essa aqui também, pra soltar depois, mas o mais importante é, liberar essa água aqui, pra baixo aqui ó, pra ela resfriar, e essa bomba mandar ela pra lá, pra esse sistema, só não pode deixar acumular muita água aqui né, mas tá bom, vamos ver se diminuiu bastante aqui agora, 29, 28.9, beleza, no princípio tá dando tudo certo, como é que tá aqui no meio, olha aí, tá esverdeando já a base hein, pra quem não acreditava, pra quem não tava botando fé, agora o próximo passo é só começar a resfriar a água, porque, ah já analisou isso aqui caramba, próxima atividade, 49 ciclos, tá longe ainda, tem 5kg de hidrogênio aqui, esse hidrogênio aqui, eu não vou mexer com ele, vou mexer com esse hidrogênio aqui agora, deixa assim, deixa eu fechar essa porta aqui, não tem condições, eu tenho muito hidrogênio, esse hidrogênio aí tá quente, deixa quieto, se eu achar mais umas plantas do frio, a gente vê o que faz, tem muito gás misturado aqui ó, eu preciso fazer, deixa eu ver, vou fazer um filtro aqui, pra tirar esse dióxido de carbono, daqui dessa bomba, ele vai mandar esse dióxido de carbono, tudo pra lá pro, tem 2kg aqui já, é, não vai ter jeito não, deixa eu mandar pra lá, eles vão consertando, eu vou perder muito tempo, e eu preciso finalizar essa parte aqui né, vamos colocar aqui o bloquinho de absalito, aqui tem pouco, não dá nem pra fazer, nem deu né, rocha ígnea, pegar mais absalito, mas tá tranquilo, tem bastante espaço ainda aqui, vai sair muito hidrogênio aqui, até empurrar isso aqui lá pra baixo, o importante é ter um local grande aí, de armazenamento ó, tá vendo, tá diminuindo bem pouquinho, ó meu, meu hidrogênio aqui ó, comecei com 17, 18kg, baixou, durante todo esse tempo aí, que eu tô fazendo lá, baixou um pouco mais de 1kg, por bloco, que é o que tá sendo consumido pelo, pelos termonulificador, beleza, vai tá, vai quebrar aqui ó, tá ótimo, temperatura aqui, caiu pra 11 graus, quanto é que a temperatura, quanto é que tá vindo pra cá esse, tá vindo a menos 64, ainda tá vindo quente, ainda, era pra tá pelo menos, uns menos 80, vamos melhorar isso aí, tem problema não, poderia até automatizar isso aqui de outra forma, pra mandar pra aquele sistema lá, de 1 em 1kg mesmo, deixa eu ver, resolveram aqui o problema, falta um cabo ainda, e eu tenho mais uma fumarola de gás natural lá em cima, que eu nem mexi nela, tô perdendo gás ó, isso aqui, o que tá acontecendo aqui, eu tô perdendo gás ó, até que não é ruim não, que vai matar esse dióxido de carbono, deixa eu desligar isso aqui, e ativar essa bomba aqui de volta, aí agora eu comecei a perder gás natural, quanto tem de dióxido de carbono aqui dentro, um pouco mais de 1kg, é problema não, dá pra mandar isso aí, só ativar essa bomba, deixa eu ver como é que foi pra lá, o gás, olha o tanto de dióxido de carbono, é um duplicante de conserto, tem bastante gerador, aí voltou a funcionar o sistema aqui, tá chegando aqui a 48 graus, o gás natural, tá ótimo, como é que tá meu petróleo, tá caindo, mas tem bastante, tem muito petróleo ainda, vou puxar aqui um veio pra cá assim ó, quanto tem aqui, tem muito, aqui, tem bastante também, tá muito bom, tá ótimo, a base tá prosperando agora, muito bem, a caloria subiu pra 228 mil calorias, beleza, como é que tá aqui, a parte da plantação tá ok também, tá dando tudo certo, já deve ter acabado a água poluída né, tá acabando, vou quebrar aqui, aí vai formar uma panela de água poluída aqui, depois que ela derreter, esse gelo poluído aqui, vem pra cá, pra baixo, beleza, tá acabando o oxigênio ali por quê? não tá dando conta, ah é, foi porque eu coloquei essa, essa aqui né, não precisa mais disso agora, era só pra encher lá de oxigênio, por isso que não tá chegando oxigênio lá nessas roupas aqui, e são as que eles estão mais usando agora, você tapa um buraco, abre outro, aí tá liberado aqui pra fabricar vidro, vou começar fabricando, vou começar a fabricar um pouquinho de vidro, é, o problema dessa água poluída aqui no chão, é que a forja de vidro ela esquenta muito, tá vendo aí, quando esquenta gera areia, tá vendo, a água poluída gera areia, tá vendo, 10 gramas só de areia, mas atrapalha, coloco areia, vou construir isso aqui logo, para começar a produção de ferro, olha lá ó, produziu o vidro ó, subindo a temperatura da forja, olha lá, saiu o vidro, pingou, e agora eu tenho o vidro aqui embaixo, com a temperatura do vidro caindo, 500 graus, tem 25 kg de vidro já, já posso começar a mexer com a parte, não, ainda falta aço né, começar a produzir aço aqui, ferro no contínuo, ferro contínuo, cal fóssil, contínuo também, e lá na, no triturador lá de cima lá, a gente faz, com casca de ovo, esse aqui com casca de ovo, depois eles levam lá para baixo, contínuo também, ótimo, tudo ok aqui, tenho mais abissalito, arrumou um pouquinho, então aqui vai ser uma porta, aqui vai ser uma, aqui reta, nessa reta aqui, e aqui vai ser uma porta, por enquanto né, depois vai passar a ser, tudo fechado, vou isolar de uma vez, aí quando aqui chegar uns 10 kg mais ou menos, aí eu começo a puxar o hidrogênio daqui, muito bom, voltou ao normal aqui agora, aí agora voltou ao normal aqui, só tá difícil de passar o, o oxigênio para cá né, tá enrolado esse negócio aqui, mas tá bom, deu para produzir bastante, aí tá saindo mais vidro aí ó, e vai formando areia tá vendo ó, conforme vai esquentando, olha lá, mais areia aqui ó, e é sempre pouquinha coisa, em vez de areia ficar no chão, ela vira essa areia que tem que escavar, tá vendo essa aqui ó, 3827 microgramas, é quase 4 gramas só de areia, e aí atrapalha um, uma estrutura inteira, é atrapalhada, por essa merrequinha de areia, é sempre pouquíssimas gramas, aí já voltou ao normal aqui, vamos ver, nem chegou a quebrar, o, o, o gerador, tá ótimo, e é isso aí, então no próximo episódio, fica marcado, começar a produção do aço, em massa, talvez eu faça mais umas, duas ou três, refinaria de metal, para acelerar o, para acelerar isso aí, eu tenho bastante energia, é para usar tudo isso aqui ó, para, para refinar, tá muito bom, beleza? então, falou! é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí